Olá, estamos começando um vídeo novo aqui no canal, até me enrolei, tô imaginando vocês, Camila, isso é um top, é um underwear, o que que é isso? Bom, hoje está sendo literalmente um get ready with me, tá? Mas vocês vão fazer o que hoje comigo? A gente vai passar um dia juntos, porque eu vou levar vocês em três lugares muito gostosos, que eu preciso ir, um deles até, eu vou tentar ir, gente, fica até o final, que vai ser legal, sabe o Sig Bergami, aquele decorador, arquiteto, super famoso, nossa, ele é o máximo, parece que ele abriu, eu fiquei sabendo hoje cedo, uma ponta de estoque, uma liquidação das peças dele, as coisas dele são lindas, são lindas, são caras, eu vou dar um pulinho lá e vocês vão dar um pulinho junto comigo lá, então fiquem aí pra vocês acompanharem essa parte, que vai ser muito legal. Eu vou até a San James também, que eu preciso comprar um presente de casamento e vocês vão ver a escolha ali junto comigo, e eu também, pra esse casamento, eu vou até uma loja provar vestido de festa, vocês vão junto comigo dar uma olhada pra ver se vocês gostam do vestido também, tá? E tô aqui me arrumando pra sair, ó, tô até, ó, até fiquei aqui, gente, porque eu sempre falei pra vocês, eu acho que das coisas que eu mais falo aqui, é, uma das que mais fazem sucesso da Insider são os underwears, e isso aqui, ó, é um sutiã, na verdade, é um underwear, que tem várias cores, tem ele, tem, né, tem a, tem a, tem o cor da pele e tal, essa cor, se não me engano, ela é nova, esse meu é 42, tá? Eu uso roupa 34, eu uso sempre um PP, pra vocês terem noção dos tamanhos, e eu tô com ele porque, assim, pra mostrar pra vocês o quanto ele é perfeito, ele é anti-odor, ele tem essa faixa aqui que dá essa seguradinha nessa área aqui pra gente, ó, mas não marca muito, né, não tem ferro, nada, ele é regulável, alça regulável atrás, tá vendo, ó, ele tem um bojozinho aqui que eu mantenho o bojo, tá, por conta que eu não gosto dos mamilos aparecendo, marcando na roupa, mas você pode tirar, tem até um buraquinho que você pode tirar esse, esse, esse bojo, enfim, tá vendo como ele modela o corpo da gente? Ele fica bonito, gente, underwear é uma coisa que, assim, você pode estar usando a roupa mais legal, você tá com underwear errado, tá saltando alguma coisa, coisa muito fininha que aperta, eu gosto que ele é largo aqui, então não é aquela coisa fininha que as coisas saltam aqui pra fora, não, ele é mais estruturadinho aqui, mas ele é confortável, ele é gostoso, eu viajo, tipo, é, de avião, viajo com ele, pro dia a dia eu uso, amo, e tem o cupom desconto ao meio da 12, quem quiser comprar, clica no link, no primeiro comentário que tá fixado ali, que é o link da Insider, aliás, também vou colocar a minha Tech T-shirt, que são as T-shirts básicas e fáceis de usar da marca também, ó, a minha eu tirei do armário, eu nem passei, ó, tá vendo? Elas, elas vão desamassando no corpo, elas são muito boas, tá? Essa aqui é a P, eu gosto dela mais certinha, mas quem gosta dela mais larguinha, talvez, sei lá, eu usaria uma M, se eu gostasse dela mais larguinha, eu gosto dela mais certinha, tá? Eu sou pequenininha, enfim, então eu gosto dela assim. Aí, agora, o que eu coloquei a mais aqui, pra combinar com esse meu look de T-shirt básica, fácil, acabei colocando um brinco divertido, tá vendo? Que tem mais informação, porque assim, quando a gente coloca uma T-shirt, a gente consegue brincar com os acessórios, né? Dá pra gente brincar muito mais. Então, eu coloquei esse meu brinco, ó, tá vendo? A rosa, com pedrinhas coloridas e tal, já fiz uma escovinha aqui no meu cabelo, esse meu anel divertido, coloquei esse bracelete aqui a mais, essa minha bolsa, uma calça de boca larga. Vambora, turma, vambora, que é quarta-feira, e muita coisa pra fazer na rua, e vocês vão junto comigo, vambora. Vou dar um pulinho aqui na San Diego, que eu falei pra vocês, tô super na dúvida, até o aniversário hoje, e tem um presente casamento. A gente tem tanta peça linda, essa aqui eu tenho, que você não precisa pegar na casa da minha mãe, isso aqui é lindo, vai ser uma peça super multi-uso. Isso é um negócio legal, ó, pra dar de casamento, porque todo mundo precisa ter um porta-guardanapo bonito em casa, pra receber, um porta-guardanapo que não é que fica ali quando chega alguém. As jarras aqui são lindas, ó, coisa pra banheiro. É um presente mais robusto, de fato, né, gente, não é uma lembrancinha. Olha essas caixinhas, ó, que coisa mais fofa. Muito fofinhas. Olha o outro porta-guardanapo aqui. Tem muita coisa linda, muita. Aí, olha só que linda essa caixinha aqui, ó. Acho legal isso aqui pra colocar, sabe, em cima de um livro, numa decoração. Bem chique, ó. Dá pra abrir assim. Deixa eu levar essa caixinha pra presente de casamento, gente. Acho que ela vai gostar, não é? Vocês não acham? Bem coringa, porque é difícil também saber o estilo da pessoa, né? Então, vamos nessa. Bom, tô saindo aqui do estacionamento, ó, meus dois presentinhos aqui. Gente, o que aconteceu? Eu encontrei no caminho uma amiga minha de anos, de anos, que a gente começou a conversar, até a família dela. Tô toda do sul, ela é do sul, ficou me contando tudo o que tá acontecendo lá. Ai, é de cortar, assim, dilacerar o coração. Ela me contou... Ai, peraí, deixa eu gozar as coisas aqui, gente. Um pouco atrapalhada a pessoa. Ela me contou também que tá separando do marido, um cara que eu conheci, enfim. Fiquei com ela uma hora e meia conversando, meu dia tava tudo planejado, os imprevistos da vida, mas, nossa, conversei tanto com ela. E agora vou ter que fazer tudo mais correndo, mas, enfim, agora minha próxima parada é a loja do SIG Bergamin. Vamos torcer pra eu conseguir filmar lá. Minha amiga Tice, cadê você? Gente, aqui era a casa do SIG, a gente descobriu. E ele mudou, tá fazendo essa venda excepcional só agora. Olha aqui, ó, essa cama. Até sexta. Gente, essa cama que chincha de 50 mil reais. Essa tá cara, mas as almofadas estavam boas, juro pra vocês. Olha que massa, olha a casa dele, olha essas vigas, olha só o fundo. A casa é incrível. Vamos dar mais uma forçada. Ah, isso aqui eu acho que é a cabeceira de cama, não é Tice? Olha que linda essa cabeceira, adorei. Bonita, né? Olha aqui, estamos no closet. Olha o tanto de caixinha de Hermes que tem. Gente, muito bom. O que será que vem aqui dentro? O que você acha, Tice? Olha aqui. Hein? Acho que pratinhos, perfume, perfume isso daqui. Olha só, Tice fuçando, Tice fuçadeira. As almofadas tão lindas, ó. Essa daqui tá muito moderna, gente. Tá linda, linda, linda. Olha essa. Esse joelho tá lindo. Essas daqui também tão bem clássicas. Amiga, olha esse puff, que lindo, ó. Tá 3 mil, mas ó, tudo com essa passamanaria, como é que chama isso daqui? É lindo esse trabalho. Ó. Ai, que linda essa almofada aqui, ó. 400 reais de veludo, os puffs. Olha isso. Linda esse puff diferente, né? Gente, essas malas pra decorar a casa, que lindas. Olha, até a inicial dele aqui, é o Sig Bergamin. É, não dá pra fazer o SB, né? As malas. Ai. Lindas. Olhem só a casa, que coisa mais... Gente, olha esse espelho. Ah! Olha só. Divino. Poltrona. Então tem coisa? Oi. Eu ganhei o dela. Ó, tá sempre com o meu, essa poltrona, gente. É tipo uma. Parece do rei, né? Tice, eu tô falando sério. Olha essa luminária que maravilhosa, amiga. Ó. O pessoal do YouTube. Tô fazendo... Ah, amiga, quando eu não vi, assim, eu fiquei... É YouTube, gente. A Tice, ela não tá acostumada com YouTube. O YouTube é tudo deitado. Isso aqui tá lindo. Isso aqui tá lindo. Você já vai vender isso pra sua casa, Tice? Pode ser mesmo. Tá até sem preço, né? Ah, socorro. Será que eles vão descer ainda? Bom, só que a gente tá vendo várias coisas com esses vendidos já, gente. Então, chegamos dois dias depois. Quem sabe, na segunda, deve ter mais coisa. Mas eu descobri só hoje que tá batendo. Mais almofada, bolsas. Olha essas bolsas, gente. Que fofas. Olha essa daqui, minha cara. Essa daqui aqui em cima, ó. Ai, linda, né? Ai, linda. Diferentes. Bom, aqui tem algo que eu adoro. Tem um monte de louça. Essas tacinhas. É, chama Maria Antonieta. Ah, acho muito chique. De champanhe. É muito chique. Eu tenho um quatro. Gente, eu amei. Será que tá barato isso aqui? Acho que eu vou até ver o preço. Aquelas que nem tomam champanhe com as em casa, mas tem a taça, né? Aqui, ó. De bebidinha quente que você sirva aqui. Ó, tá na outra. Olha esses copos. Que bonito, Tice. Lindos, lindos. Será que é caro? Tá oito reais cada um? Não. Oitenta e oito, né? Acho que dez... Dez para oitenta e oito, sei lá. Será, gente? É isso que você tá entendendo também? É tipo oitenta e seis mil, né? Gente, a gente foi lá embaixo. Olha o máximo que a gente não foi. Não, olha só o piso. Não, o piso é todo de pedra. Olha aqui, ó. Olha que quadro lindo, por sinal. Eu amei isso. Vocês não amaram? Eu amei. Gente, chega a coisa. Os homens estão trazendo tanta coisa aqui dentro. Olha só. Tudo isso que chegou agora. Banquetinha. Gente, essa banquetinha tá linda, hein, Tice? Pra pôr a pé. Olha essa mesinha. Ai, olha essa mesinha de canto, amiga. Pra pôr assim do ladinho do sofá, sabe? Você põe um aperitivozinho aqui, ó. Mara. Olha aí o que chega de mercadoria. Olha só o que chega de coisa. Vou mostrar aqui dentro tudo que já tá entrando. Olha, Elisabeth. Eu quero passar a tarde aqui, gente. Vendo tudo que tá chegando nesse caminhão. Essa caixa. Que coisa mais linda. Maravilhosa, né? Só que tá sem preço. Ainda tá tudo descarregando aqui, gente. Vamos dar uma olhada no caminhão. E aí chega a coisa. E tem imóvel lá pra trás, ó. Meu, maior caroço eu. Cheguei, olhei tudo, fusei, conversei com Deus do mundo. Não levei um alfinete. Um alfinete. Mas, olha, tinha coisa cara. Porque tem coisa que realmente... É coisa que estaria num antiquário vendendo caro. Mas tinha coisa que valia a pena. Fazer almofadas caras. Com preço bom. Que são de valores altos, mas que estavam com preço bom. E amanhã a gente viu que tava descarregando o caminhão. Como vocês viram, eu mostrei pra vocês. Eu tava até tensa. Eu achando, né? Tipo que alguém fosse achar ruim. Que eu fosse ter que desligar o celular, gente. Mas, fora que eu... Meu celular pouco carregou ontem. Eu tô, acho que com 20% de bateria. Enfim, mas acho que eu vou conseguir filmar agora o vestido. Pra vocês irem ver comigo. Mas era pra vocês terem uma noção, né? A gente vai voltar amanhã. Porque hoje tava chegando muita peça. Igual eu falei, igual eu mostrei. E amanhã eu vou ver se eu volto às dez e meia. Com essa minha amiga de novo. Com a Tice. Aí amanhã eu vou dar mais uma fuçadinha aqui, gente. Mas interessante a casa, né? E o SIG é um... Nossa, ele é um decorador maravilhoso. Assim, se eu pudesse, eu faria a minha casa com ele. Assim, uma casa nova com ele. Eu acho... Eu adoro o estilo dele. Como ele, sabe... Mistura os tecidos. As cores. Ele tem um dom. Isso é dom da pessoa, né? Não basta você pedir pra um decorador e falar... A pessoa tem que ter aptidão pra isso. Enfim, adorei. Vamos embora. Antes que minha bateria acabe. Vocês não consigam ver os meus vestidos de festa. Vamos embora. Gente, olha aí esse modelo. Olha aí esse tomada que cai aqui no lugar. Olha nesse jacar. Só que ele precisa acabar em... Deixa eu ver. Olha o tamanho desse... Esse aqui é largo, gente. Gente, são perfeitos. Vamos lá, vamos descementar. Ó, gostaram? Tudo em onça. É que esse aqui é o 6. Gente, vou ter que ir até outra loja pra eu achar o... Tá no meu 4. Ai, tem bolso. Olha que chique isso. Então, aquele em florzinha que eu mostrei pra vocês não tinha mais. Tem só ele nesse jacarro. Tudo de onça. Mas eu achei tão chique isso. Vocês não gostaram? Achei lindo. Bom, é isso, gente. Esse aqui é o que eu mais gostei. Agora eu vou até outro endereço, ver se tem no 4 lá certinho, falar o que tem. Pra ver se eu consigo apertar. E aí me aguardem, saindo, para o casamento. Porque aí vocês comentam lá. Falaram, ai, tive na loja provando. E tarará, e tarará. Isso aqui com uma produção, ó. Com uma coletezinha preta, vai ficar maravilhoso, né? Adorei. Amei. Vou ficando por aqui. Um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.